Esse console não é perfeito, ele não tem L3 e R3. Para muitos jogos de Playstation 2 pode atrapalhar muito. Queria mostrar como que a gente pode fazer para configurar isso. Dizem que o desenvolvedor do Aether SX2 agora está fazendo updates para celulares mais fracos. Isso é ótimo porque isso afeta o Retroid Pocket 2+, e o Polkiri X18S. Eu testei Playstation 2 nos dois e realmente teve um grande ganho de performance, vou fazer alguns vídeos sobre isso. Queria aproveitar para mostrar para vocês como que eu configuro o Aether SX2 nesse console. Serve também para o Polkiri X18S e outros consoles. Tem um guia escrito aqui na descrição, isso é só precisar de qualquer suporte. Também tem um link para o nosso Discord aqui na descrição. Lá tem mais de mil retrogamers que manjam muito mais do que eu e uma galera que tem esse console aqui pode te ajudar. A melhor forma de você conseguir o Aether SX2 é indo na Play Store. Então abre a Play Store, navega até a Aether SX2, abre ele. Eu já tenho ele instalado e a gente já poderia até abrir ele, mas antes disso eu recomendo que você abra um gerenciador de arquivos. Eu uso o Solid Explorer, ele tem na Play Store também. Tem link para ele ali no guia escrito que eu falei aqui na descrição. Eu gosto dele porque ele me permite organizar tudo em duas abas. Então eu tenho aqui a aba da esquerda e a aba da direita e posso arrastar arquivo de lá para cá. Eu já deixei aqui aberto para mostrar para vocês. Eu crio na base do meu cartão SD ou do meu console uma pasta chamada Games e dentro da pasta chamada Games uma pasta chamada PS2. Ali dentro eu coloco todos os meus jogos. Dentro da pasta Games eu também crio uma pasta chamada BIOS e ali dentro uma subpasta chamada PS2 onde eu coloco as BIOS. Você vai precisar agora colocar no seu console, os seus jogos e as BIOS. Isso daqui eu não posso compartilhar, mas uma breve pesquisa no Google já pode te ajudar. Bom, uma vez que eu já tenho os jogos e as BIOS eu já poderia abrir aqui o app. Mas antes eu tenho algumas dicas para melhorar a performance. Primeira coisa é desligar a internet. Segunda coisa, arrasta aqui um pouco mais para baixo, clica na engrenagem. Agora a gente vai até Handheld Settings e lá embaixo Google Services e desliga Google Services. Isso pode melhorar a performance do console. A última coisa é arrastar de baixo para cima, clica nesse quadradinho e fecha tudo. Fecha tudo. Agora vamos abrir o Aether. Primeira vez que você abre ele ele vai pedir para você linkar os seus jogos. Seria o mesmo que eu clicar aqui nessa pastinha e daqui eu poderia navegar, como eu falei, do meu cartão SD até a pasta Games. Aqui eu vou ter PS2 e aqui eu tenho todos os meus jogos. Ele saberia que é aí que eu quero. Depois ele também vai pedir para você conectar as BIOS. Se ele não pedir, é só você ver aqui, App Settings, arrasta aqui para a direita e aqui vai ter BIOS. Você pode linkar elas aqui, pode clicar no mais e importar outras BIOS. Agora é só abrir o jogo. Vamos abrir aqui Kingdom Hearts 1, porque na nossa lista de compatibilidade ele estava como injogável. Porém agora com esses updates, para mim está rodando 100%. Esse console ele não é perfeito. Ele não tem L3 e R3. Isso para muitos jogos de Playstation 2 pode atrapalhar muito. Queria mostrar como que a gente pode fazer para configurar isso. É só entrar aqui no menu, clica aqui nesse canto. Agora a gente clica aqui nesse ícone de controles. Eu diminui o overlay para 0%, mas se a gente aumentar... Só para vocês verem, eu aumentei ali a opacidade. E agora a gente consegue enxergar aqui no cantinho botões de L3 e R3 na touchscreen. Para editar eles você vem até o menu. E agora vem em Move Buttons or Scale Buttons. Tanto faz qual que a gente aperta primeiro. Vamos começar movendo eles aqui para o cantinho. E vamos aumentar esses botões. Aumentei o L3. E vamos aumentar aqui também o R3. Pronto, eu quero que ele seja bem grande todo esse cantinho aqui da tela. Se eu clicar aqui, se eu estou jogando e esbarro aqui, eu quero que seja um L3. E mesma coisa aqui. Move Buttons. Vamos mover o L3 para cá, para esse canto superior. E Edit Menu. Resize Buttons. Vamos aumentar ele bastantão também. Se eu esbarro aqui nessa região, eu quero que seja esse. Se eu esbarro aqui, eu quero que seja esse. Pronto. Edit Menu. Trocar a opacidade. Vamos trazer ela para zero. Done. E pronto. Apertar esses botões tem sim função. Esse daqui ataca. E esse daqui acho que ele não faz nada. Então pronto. Consegui remapear aqui para dentro dele o L3, R3. Além disso, não tem muito mais configurações que a gente possa fazer aqui. Uma das coisas que eu costumo fazer é... Essa opção Enable Multi Threaten. Às vezes eu ativo, às vezes não. E mesma coisa... O Affinity Control. Às vezes a gente ativa, às vezes não. Tá bom? Essas são as configurações que eu costumo fazer. Mas muitos jogos já funcionam aqui logo de cara, em 100%. E rodam bastante bem. Vou sair aqui do jogo. Para isso eu vou tocar aqui nesse canto. Sair. E meio que todos esses títulos que vocês estão vendo aqui, eu tenho esperanças que eles rodem bastante bem. Tirando aqui o Punisher, que eu tô tentando fazer ele rodar bem. Todos os outros estão com uma performance bastante boa. E pronto. Meio que isso é tudo que você precisa para jogar Playstation 2 aqui no Retroid Pocket 2+. Se você for até meu guia, que tem aqui no link da descrição. Ali dentro tem uma lista de compatibilidade com todos os jogos que a gente já testou. Que estão rodando muito bem aqui. E se você tiver qualquer dúvida, não hesita em entrar lá no nosso Discord. É só entrar aqui no meu canal. Tá ali no banner ou na aba sobre. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Tanto se você tem esse console ou um pouco de X8S. Ou qualquer outro console Android que venha a sair no futuro. Eu acho que poder mapear o L3, R3 ali na tela. Caso não tenha clique nos analógicos, pode salvar muitos jogos. Além disso, esses updates são surreais e melhoram muito a performance. De novo, me conta aqui nos comentários que outros vídeos você gostaria de ver no futuro. Se você curte consoles tanto quanto eu, lembra de deixar um like e se inscrever. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Paz. 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 Paz.